Música Olá meninas, o vídeo de hoje eu vim machar pra vocês no que? A pedido de uma leitora super fofa Que é a Vicky Love Ela comentou no meu vídeo de tutorial de maquiagem Pedindo pra me mostrar a atualização das minhas O que tem na minha gaveta de maquiagem, de beleza Da minha coleção de maquiagem, tá? Então, um beijo Vicky pra vocês Muito obrigada pelo carinho Então gente, a pedido dessa leitora linda Vou mostrar pra vocês o que tem Atualizar vocês de como tá a minha coleção, né? Eu não diria bem uma coleção Eu gosto de chamar de pequena coleção Mas tem tudo o que eu preciso E tudo o que eu gosto Então gente, eu mostrei um pouco do que tem na minha gaveta de beleza Digamos que tem um pouco de unhas Tem um pouco de maquiagem Então eu espero muito que vocês gostem Eu fiz com bastante carinho Não esqueçam de clicar no gostei E de comentar aqui embaixo, tá? E façam como a Vicky E me mandem sugestões que eu sempre anoto no meu caderninho Eu gosto sempre de dizer Porque eu adoro quando eu recebo sugestões de vocês, tá? E vamos ao vídeo! Olha, eu vou mostrar pra vocês primeiro esse lado, tá? Então gente, aqui nesse lado O que é que eu coloco? Aqui estão todos os meus batons Que eu coloco no porta-batom Que eu já mostrei pra vocês Aqui cabem 24 batons E aqui tem basicamente todos os meus batons, tá? Aqui Logo atrás tem um porta-batom Da Vult Que foi um brinde que eu e minha mãe ganhamos Aí ele vem com um espelhinho, ó Tá? Bem certinho Aí eu deixo aqui E aqui tem mais dois espelhinhos Que eu acho muito legal Muito fofinhos Aí eu deixo aqui Aqui mais atrás Eu vou puxar um pouquinho mais Tem a parte da pele Essa caixa aqui Como vocês estão vendo É da Le Biscuit Foi de uma coisa que a gente comprou lá E ela vem com três divisórias Então eu aproveitei Nessa parte eu deixo os meus blushes Não são muitos Mas eu gosto muito deles Tem da Maybelline Da Intense Make B Aqui na parte mais assim De bases Aqui já são bases Corretivos BB creams Então tem da Quindice Corretivo Que é a única que eu tenho Tem esse BB cream da L'Oreal E essas duas bases da Vult Assim Pronto gente Essa Ah já esquecendo E tem os dois pós Que estão aqui atrás Já esquecendo Olha Meus dois pozinhos lindos Que eu amo muito Então é basicamente isso Que tem nessa primeira parte aqui Que são os batons E a parte da pele Tá toda aqui Agora nós vamos ir Pra essa parte do meio Então meninas Já nessa parte aqui do meio Eu tenho aqui Toda a parte dos olhos Tem tudo aqui Que eu tenho Para a área dos olhos Então aqui eu deixo Todas as minhas paletas Eu deixo essas duas Sempre juntinhas Que elas ficam bem certinhas Eu deixo uma em cima da outra E elas ficam aqui Bem bonitinhas Aqui eu coloquei Sombra unitária Da Quindice Tem o fixador da Fins E um trio de sombras Da Fins também Aqui atrás Tem minhas paletas Que são um pouquinho maiores Tem essas duas Que são paletas médias Que é uma 3D E uma Que são essas duas Duas paletas mais médias Duas paletas médias E tem essa minha Linda e maravilhosa paleta Que ela é a maior Que eu tenho Que é da Vult Já mostrei ela pra vocês E ela é muito boa Boa também Eu gosto muito dela Então tem essas paletinhas aqui E aqui nessa parte Onde vocês estão vendo Eu coloquei uma vasilha mesmo Olha Vou até subir aqui pra vocês Ela é uma vasilha De cozinha mesmo Que Que a gente não tava usando mais Então Eu ganhei pra colocar aqui E ela super serviu Eu coloquei Os produtos de maquiagem Que dão um toque especial Nos olhos Como o delineador Esse aqui é Meu segundo delineador Que eu comprei já Pra botar de estoque Que é essa canetinha aqui Que já tá aberta Esse que eu amo Tem Os meus lápis de olhos Que eu também sou apaixonada E uso muito também Essa é uma das coisas Que eu mais tenho Opa Esse aqui não é Olha Esses meus lápis de olhos Lindos Tem da Paiô Esse aqui a gente ganhou Na C&A Mas ele é muito bom Tem esse da Intense Da Maybelline Que é o Cajal E tem esse aqui Da Vult Que eu amo Muito também Todos eu amo Na verdade Tem um aplicador De máscara Que eu comprei Sozinho Na C&A Mas eu uso O mesmo mais Pra pentear Sobrancelha Ele era verdinho Mas eu já usei Ele ficou um pouco preto Tem esse E tem esses dois lápis de boca Um vermelho Que é da minha mãe E esse rosinha Que é meu Fora isso Gente Tem só um pincelzinho De sombras E um apontador De lápis de olhos E aí eu deixo Tudo bem certinho Aqui Pra quando eu quiser Só pegar Bom gente Agora Passando aqui Pro ladinho Já dá pra vocês Terem uma certa noção Do que é que a gente Vai falar agora Então gente Eu pedi pra minha mãe Pra comprar Essa caixa De esmaltes Aí eu comprei Essa caixa aqui Que ela é maravilhosa Ela tem material De latinha Olha Vou mostrar aqui Olha E ela é assim Por dentro E aí Estão todos Os meus esmaltes Lindos Que eu amo Muito 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 Então Eu achei que ficou Bem mais organizado Dessa forma Aqui tem todos Os meus esmaltes Que assim Aparentemente Pra algumas pessoas Pode ser muito E pra outras Pode ser pouco Eu acho que é uma quantidade Muito boa Dá pra me fazer Vários modelos de unhas E aqui do ladinho Pra preencher Eu coloquei O algodão E coloquei E coloquei O hidratante De mãos Da Natura Pra ficar assim Bonitinho Os esmaltes Não ficarem Caindo Aqui mais Do ladinho Vocês Vem Que tem Só um Removedor De esmalte Mesmo Olha Tá E tem Aqui no cantinho Uma pelúcia Em tom de bege Eu acho Já na parte Mais de trás Gente Eu não sei Se vocês vão Conseguir ver Porque a gaveta Eu acho Que ela não Vem toda Deixa eu tentar O máximo Que ela vem É aqui Então eu não sei Se vocês vão Conseguir ver Mas eu acho Que sim Então gente Aqui Essa ideia Foi da minha mãe Olha A gente comprou Essa cestinha aqui Super fofa Pra decorar O meu quarto Mas enquanto A gente não Tá usando Pra isso Ela deu a ideia De colocar Esses Tecilhos Pra unha Como serrinha Tesourinha Que a gente Tem bastante Por sinal Esses aqui Eu não uso Esses aqui São da minha mãe Que são Acho que Pra tirar a cutícula Então Ficam esses Tecilhos Aqui Nessa cestinha Bem fofinho E bem organizado Bom gente Fora isso Nós temos Unhas postiças Que eu Por enquanto Não estou usando Olha Tem esse modelo De francesinha E esse de oncinha Que é muito fofo Vem nessa embalagem Linda Essas linhas aqui São maravilhosas Gente Elas são alto colantes São muito boas Se vocês quiserem Que eu faça resenha Vocês comentem Aqui embaixo Fora isso Gente Tem essa embalagem Que vinha com vários Algodões Mas acabaram E eu deixo aqui As vezes eu uso Como Pra colocar Algodão usado Pra depois tirar Tipo um lixinho Ou então Eu vou colocar Mais algodão Eu vou ver ainda Tá Bom gente Aqui tem Uns Estraisinhos Olha De unhas Que eu quero usar mais E tem essa Caixinha linda Que olha Que eu pedi Pra minha mãe Que olha a dela Aí eu coloquei Esses dois adesivos E ela é muito fofa Assim ó Aí a gente abre Tem o ursinho lindo Que mexe os olhinhos Que mexe os olhinhos E tem várias coisas Lagais de decoração De unha Tem muitos adesivos Olha Que esse aqui Eu já usei muito Esse aqui eu ainda Tô usando Né Assim Que ainda tem bastante Mas são lindos Eu quero usar mais vezes Tem também Esses assim Olha De florzinha também Tem esses fios de prata Que várias meninas usam Pra decorar As unhas Olha O meu eu escolhi prata Que eu acho mais bonito Mas eu ainda quero aprender A usar gente Que toda vez que eu uso Não fica muito legal Então eu quero aprender Pra depois mostrar pra vocês Tá bom? Se vocês quiserem É claro Tem também esses aqui Olha Que são de florzinhas menores Tem vários gente Olha Vocês podem perceber Que a caixa está cheinha Tem vários estalizinhos Olha aqui Muito fofos Tem outro de florzinha Várias unhas postiças Que eu já usei E tenho que ajeitar Tem colinha De unha postiça E é isso Então gente É basicamente isso Que tá nessa minha gaveta Eu queria mostrar pra vocês Um meio que Um tour rápido Né? Atualizado E é isso Então meninas Foi esse vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado De me seguir nas redes sociais Olha Essas assim Pra acompanhar tudo que eu faço No meu dia a dia Não esqueçam de clicar De clicar em gostei E de comentar aqui embaixo Mil beijos E até o próximo vídeo Tchau Gente Caso vocês tenham visto Alguma coisa assim Tipo uma descida Na minha gaveta É porque ela tá Um pouquinho quebrada Mas eu queria muito Mostrar pra vocês Principalmente porque Uma leitora me pediu Então o vídeo Ficou muito mais especial Então eu queria muito mostrar Mas caso vocês tenham visto Esse pequeno detalhe Por favor não lide Mas assim Eu pretendo consertar isso Logo logo Tá? Mas é porque Minha gaveta Ela tá com Assim Ela tá com Um certo probleminha Na parte Do fundinho dela Então por isso que ela fica meio Assim caindo Pra trás Mas eu espero que vocês entendam E tenham gostado do vídeo de hoje Tchau Tchau Tchau